Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e a receitinha hoje é bolo de romão maduro cremosinho, fica uma delícia gente, muito prático, muito fácil de fazer, tá bom? Vem comigo para o preparo dessa delícia Bom queridos e para o preparo dessa delícia, gente, eu tenho aqui uma xícara de 300ml de mamão picado eu medido uma xícara de 300ml só para ter a quantidade certa, a medida certa, tá? É mamão madurinho, vou colocar 4 colheres ou 4 ovos inteiros, meia xícara de óleo e uma xícara de chá, né? E de açúcar, essa minha xícara é de 200ml agora pessoal é só bater bem aqui esses ingredientes Bom, agora eu vou colocar aqui os ingredientes batidos, gente Agora eu vou adicionar, pessoal, 3 xícaras de farinha de pico peneirada já bebeleia e agora eu vou misturar aqui com a colher eu gosto, gente, de usar essa colher aqui, ó, para misturar, mas se você tiver um fuê aí você pode estar utilizando, tá? Assim como você preferir eu gosto muito dessa colher aqui para misturar as minhas massas Bom, gente, eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento aqui para arroz e agora eu vou misturar de bateria isso, eu tenho aqui uma forma que eu contei com a teia e vou vir para a parede, tá? meu fono já está ali pré-aquecendo a 180 graus, gente isso, meu amor vou deixar lá por uns de 30 a 40 minutinhos tá, pessoal? gente, você já imaginou o bolo de mamão? pessoal, fica muito bom você já tem pensado nisso? Você já comeu o bolo de mamão? hoje você vai conferir comigo essa receitinha deliciosa que já está conferindo, né? Já está vendo olha, ó, deixa seu like, tá? se inscreva no canal se você ainda não é inscrito compartilha os nossos vídeos, tá bom? já, já eu volto com vocês depois de 30 a 40 minutinhos eu volto e mostro para vocês como ficou essa delícia não saia da rede bom, pessoal, meu bolo já assou e por 45 minutinhos aqui no meu forno mas é sempre bom você fazer o teste do palito, tá bom? e aqui eu coloquei um coco ralado aqui por cima e lembrando, gente, que sempre que você for desenformar passe a faquinha ao redor da forma, tá? ao redor do bolo e desenforme ele frio, espera esfriar eu acabei que desenforme ele em queijo ele tem que quebrou um pouquinho só aqui mas, gente, ó, tá uma delícia mesmo ainda nem experimentei, mas eu acredito que tá porque tá um cheio de bom olha isso, gente é delicioso ó, que delícia de bom, gente olha só pessoal olha isso gente, olha isso fica cremosinho fica uma delícia humm bem cremosinho bom, pessoal então é só fazer esse bolo aí na sua casa, tá? e depois você me conte se você gostou fica cremoso fica uma delícia vale muito a pena você fazer, tá bom? se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, queridos e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo